Puta gostosa, cê sente rebola, cê acaba danado, cima da piroca No meu plantão, cê quer vim comprar droga, a noite cê volta, que ardência na xota Para, 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 não, 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 vou cantar normal mesmo, não censura nada não E é isso Puta gostosa, cê sente rebola, cê acaba danado, cima da piroca No meu plantão, cê quer vim comprar droga, a noite cê volta, que ardência na xota Tapa na cara, puxão de cabelo, vento bem forte e joga lá dentro Essa socada, sua perna tremendo, gemendo com a língua molhada no grelo Magrelo Mandrake, que porta o kit, desmonta a fura da fuga nos cana Fazendo corre no 157, pra se sentar no final de semana Gosta de um isque, gosta de maconha, se é pra aceitar você, não se cansa Segunda, segunda, batendo na porta, pedindo piroca, 10G de maconha Olha que anki, fita interessante, pras partes e a droga, mais viciante É o preto Mandrake, cara do enquadro, que deixa elas fracas com a piroca grande Então novinha, cê dá o seu melhor, nós tá ligado que cê não é mais moça Senta com força, quica com força, quica e senta forte a noite toda Então novinha, cê dá seu melhor, nós tá ligado que cê não é mais moça Senta com força, quica com força, quica e senta forte a noite toda Então novinha, cê dá seu melhor, nós tá ligado que cê não é mais moça Senta com força, quica com força, quica e senta forte a noite toda Já andei a pé, hoje já não ando mais Vou lançar o navão, bailão de esporte live Vou pegar essa bunda e jogar na minha garova Ela de bubu, pausa beat, eu tô de loupa Puxa, prende, passa, vai fuder na onda Você nem disfarça, suas amigas apontam Eu sei que é vadia, não dou confiança Fude sua buceta e você baforou meu lança Porra até na transa, eu puxando sua trança Rebola, gemendo e dança, eu tô preso e não tem fiança Você fica roxa, só tapa na popa Levou minha blusa da França, só pra voltar na semana Tem essa garota no banco de trás do carro Ela me conhece, mas não sabe bem o que eu faço Quanto de dinheiro faz esse menorzinho de São Paulo? Sempre anda cheio de ouro e várias piranha do lado Festa em céu aberto, ama quando toca drica Qual que seja quebrada, mano, é sempre a mesma fita Onde esses menor se envolve, sempre gira muito cash E tudo que ele fala, favela se identifica Desce, desce, fuma, trança, pros menorzinho cê dança Se é festa de bandido, balanço, balanço, lança Desce, desce, fuma, trança, pros menorzinho cê dança Se é festa de bandido, balanço, balanço, lança T慣alça, fl describes isso Há um嗤, forts, balanço, balanço Eles não conseguem carrega